DJ Felipe do CDC, MC Murilo MT, vamos passar a visão Muitos acham que o pouco é pouco, mas o pouco vira muito Quem acha que eles tem pouco, na verdade eles tem tudo Tem tudo o que merece, Deus não falha na missão Tu conhece aquela frase, tu fala o que tu planta meu irmão Se eu tiver falando demais, depois tu me corrize Acho que algumas palavras podem ser que te irrite Meu mano, não me leva mal, assim mesmo eu sou bocum Se é pra falar a verdade, eu tô quase engolindo o mundo Quer tanta hiprogrisia, tanta potifaria Menores de copos, seio, mas a mente tá vazia Quer tanta hiprogrisia, tanta potifaria Menores de copos, seio, mas ó como é que ele tá Pode lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão Pode lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão E os indias no mundão, o bagulho tá loucão Enquanto o filho tá chorando, a mãe tá na televisão Vem na Globo, mente, SBT, fala Que a record que não presta e a band que vai parar Que é um falando mal do outro Achando que tá pouco, que tá pouco É a vergonha que não cabe no seu rosto É um falando mal do outro Achando que tá pouco, que se tá pouco É a vergonha que não cabe no seu rosto E de lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão Tá de lançar na mão, baseado na mão Muitos acham que o pouco é pouco Mas o pouco vira muito Quem acha que eles tem pouco Na verdade eles tem tudo, tem tudo o que merece Deus não falha na missão Tu conhece aquela frase, tu fala o que tu planta, meu irmão Se eu tiver falando demais, depois tu me corrige Acho que algumas palavras podem ser Que te irrite, meu mano, não me leva a mal Assim mesmo eu sou bocô Se é pra falar a verdade, eu tô quase engolindo o mundo Quer tanta hiprogresia, tanta potifaria Menores de copos cheios Mas a mente tá vazia Quer tanta hiprogresia, tanta potifaria Menores de copos cheios Mas ó, como é que ele tá? Pode lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão Pode lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão E os indias no mundão, o bagulho tá loucão Enquanto o filho tá chorando, a mãe tá na televisão Vem na Globo, mentir, SBT, fala Que a record não presta e a band que vai parar Que é um falando mal do outro Achando que tá pouco Que tá pouco é a vergonha que não cabe no seu rosto É um falando mal do outro Achando que tá pouco Se tá pouco é a vergonha que não cabe no seu rosto E de lançar na mão, baseado na mão E se a família empurrar, quem abraça é o mundão Mas dá de lançar na mão, baseado na mão